Um mês de chuvas e prejuízos incalculáveis no Rio Grande do Sul. A tragédia climática afetou 469 municípios. Mais de 2,3 milhões de pessoas foram afetadas e 581 mil desalojadas, segundo a Defesa Civil do Estado. O desastre na região foi o principal tema de uma sessão no Senado Federal, que, além de parlamentares, reuniu representantes do governo federal e especialistas. A sessão foi proposta pelo senador gaúcho Paulo Paim, que destacou o trabalho conjunto para a reconstrução do Rio Grande do Sul. O governo federal e o governo estadual estão trabalhando juntos, sem nenhuma marra ideológica ou partidária. Em primeiro lugar, tem e está o povo gaúcho. O objetivo é garantir o bem-estar das pessoas, salvar vidas e reconstruir o Estado, garantindo a manutenção das empresas e dos empregos, tanto no campo como na cidade. O ministro das cidades, Jader Filho, apontou que o governo federal tem mantido diálogo com os prefeitos de municípios afetados para fazer um levantamento de quantas habitações do Minha Casa Minha Vida precisam ser reconstruídas no Estado. Desses quase 400, somente 54 nos apresentaram, apesar de todos os apelos, nos apresentaram a quantidade de casas. Mas eu insisto aqui e faço uma defesa, porque nessas horas, muita gente é covarde no sentido de responsabilizar terceiros. Isso não cabe dentro de mim. Os prefeitos estão, de fato, com dificuldades imensas, enormes, de nos apresentarem as informações. Então, eu faço essa fala, mas, ao mesmo tempo, peço e faço um apelo para que o quanto antes os prefeitos poderem nos dar essas informações, para que a gente comece a trabalhar e a tratar, por exemplo, com as áreas, com o Ministério da Fazenda, com o Ministério do Planejamento, com a Casa Civil, sob o crédito extraordinário que nós iremos precisar para poder fazer a construção dessas unidades habitacionais a estas famílias, que os prefeitos possam nos dar as informações, para que, a partir daí, nós possamos trabalhar essas informações e iniciar o processo como deve ser feito. O ministro Jader Filho também destacou a importância de o país discutir obras de prevenção a desastres. Este cenário que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul, é importante que os senhores e as senhoras tenham essa compreensão. Este é o novo normal. Este é o novo normal. E isso nós iremos ver com cada vez mais frequência, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o espaço. Em todo o espaço. Seja da seca ao excesso de chuva. E se as nossas cidades não estiverem preparadas, se não estiverem adaptadas, se a resiliência às nossas cidades não for uma prioridade para este país, nas obras de prevenção a desastres, nós iremos ver tragédias como essas, cada vez mais frequentes, onde sairá muito mais caro, senhoras e senhores senadores, e este espaço tão importante de discussão desse país. Nós iremos gastar muito mais se nós, o Brasil terá um custo muito maior, se nós não tratarmos de prevenção como prioridade nesse país. O Brasil precisa entender a urgência climática. O Brasil precisa priorizar isso nos seus orçamentos. E anunciou que o governo Lula vai priorizar as obras de encostas no Rio Grande do Sul. Todas as encostas que foram apresentadas no Ministério das Cidades, no Rio Grande do Sul, em duas cidades especialmente, Santa Maria e Porto Alegre, todas elas que estavam enquadradas, que estavam com o seu objeto adequado, aquilo que foi apresentado no processo seletivo, todas elas foram selecionadas. 100%, presidente Pacheco. E nós faremos daqui a mais ou menos 15 dias, o presidente Lula falar o anúncio da nova parte da seleção e da prevenção, que serão a seleção de drenagem. E já posso aqui adiantar aos senhores e senhores, nas discussões que temos feito com a Casa Civil, por orientação do presidente Lula, por determinação do presidente Lula, que a seleção, presidente Pacheco, que estava estabelecida em 4,4 bilhões de reais, será ampliada, já antecipa aos senhores, porque nós vamos analisar todos os projetos, em especial aos projetos das áreas que estão a ser impactadas por esse evento climático que estamos vivendo agora. Em paralelo a isso, estamos pedindo em diálogo com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com outros técnicos que vão nos auxiliar para que nós possamos analisar se esses projetos que foram apresentados, presidente Pacheco, lá em novembro, se estão adequados à realidade que nós estamos vivendo hoje, se a quantidade de água, se ela está adaptada para aquela realidade que foi apresentada lá, porque em novembro o retrato era um. Hoje, em Senador Mourão, o retrato é outro. O presidente do Senado também reforçou a importância de se discutir medidas preventivas para enfrentar os desafios climáticos. Precisamos aprimorar a nossa capacidade de resposta aos eventos climáticos extremos. O episódio do Rio Grande do Sul não é um caso isolado. As mudanças no clima já são uma realidade no mundo todo e nós precisamos estar preparados.